Serenidade sempre, todo homem sábio é sereno, a serenidade conquista que se consegue esforço pessoal e passo a passo, pequenos desafios que são superados, irritação que se faz controlada, desajustes emocionais corrigidos, vontade bem direcionada, ambição freada são experiências para aquisição da serenidade, um espírito sereno já se encontrou consigo próprio sabendo o que exatamente deseja da vida, a serenidade harmoniza exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes, inspira confiança, acalma e propõe afeição, o homem sereno já venceu grande parte da luta, que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio, mantém-te sereno em todas as realizações, a tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes, os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perde e sempre seguem com a pessoa, tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentar as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Legenda por Sônia Ruberti